Tá começando mais um TVzine de moda, o quadro do Fashion Days pra você que gosta de se manter muito bem informado sobre as notícias, curiosidades e novidades do mundo da moda. Então vamos agora dar um giro pelo mundo pra conferir as notícias dessa semana. A concorrência entre Coca-Cola e Pepsi não para. Depois da Coca lançar a sua marca de roupas, a Coca-Cola Clothing, agora chegou a vez da Pepsi entrar também no mercado de moda. Então, a Pepsi acaba de lançar a sua coleção Live For Now, ou em português, Viva para o Agora. A marca tem um estilo streetwear e além de roupas, a coleção também conta com sapatos, acessórios, eletrônicos e até skates. Essa primeira coleção da Pepsi foi inspirada em futebol, por conta da Copa do Mundo, mas ainda não tem previsão de vendas aqui no Brasil. Aproveitando a estreia de Malévola, o filme que conta a história da vilã de A Bela Adormecida, as lojas Marisa e Elos lançaram uma nova coleção inspirada no novo longa de Angelina Jolie. Na Elos, você encontra uma linha com oito t-shirts femininas e masculinas com estampas relacionadas ao filme. E na Marisa, a coleção é de pijamas e camisolas. Ah, e não são só roupas que foram inspiradas no filme Malévola. Recentemente, a MAC lançou uma linha de maquiagens limitadas e a marca de joias Crow's Nest também lançou uma coleção inspirada na vilã mais estilosa da Disney. Duas designers finlandesas criaram uma nova coleção de moda praia para mulheres que passaram pela mastectomia, ou seja, retiraram os seios após enfrentarem o câncer de mama. A ideia foi inspirada em uma mulher que retirou os seios após passar por esse problema. Aceitou o novo corpo, mas quando precisou comprar um biquíni, não encontrou o modelo ideal. Duas marcas nacionais que não tinham lojas próprias aqui em Maringá acabam de ser inauguradas aqui na nossa cidade, no Shopping Maringá Parque. Uma delas é a Sidewalk, que atualmente tem mais de 25 lojas pelo Brasil e 30 anos de mercado. Na loja você encontra roupas e sapatos masculinos e femininos com um estilo bem urbano e aventureiro. A outra loja que inaugurou no Shopping Maringá Parque para a alegria das mulheres mais descoladas é a loja exclusiva da Melissa. A loja ficou linda e lá você encontra toda a coleção da marca e inclusive muitas botas para este inverno. E pra encerrar o TVzine de moda de hoje, a gente dá os parabéns pra uma marca de Cianorte que conquistou milhares de fãs por todo o mundo. Eu estou falando da morena rosa, que essa semana conquistou a marca de um milhão de fãs no Facebook. Como a própria marca diz, são milhares de loiras, morenas e ruivas curtindo a marca mais amada do Brasil. E é isso, o TVzine de moda vai ficando por aqui. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON